Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o canal No Alvo com mais um vídeo aqui pra você e hoje eu vou falar a respeito dessa polêmica entre a pastora Sara Shiva e o pastor Claudio Duarte na verdade sim, ela diz no vídeo algumas coisas, inclusive que respeita ele mas eu quero deixar com você e quero ir falando com você eu estou num local um pouco barulhento, estou trabalhando, na verdade sim, estou trabalhando fora de Campinas então estou num local que é a casa que nós ficamos com muita gente junto então se sair algum barulho aí, você já me perdoa de antemão, bora pro vídeo cuidado com esses pastores que mandam você casar rápido, namorar rápido e casar rápido que falam pra você mulher, ah serve qualquer homem, sendo homem tá bom ou pra você homem, qualquer menina bonitinha tá bom esse mesmo que manda você casar rápido é o que depois quando você estiver infeliz vai te dizer agora aguenta, agora você casou, agora você aguenta, agora você não pode separar o mesmo que te manda casar rápido, acelerado, desesperado é o mesmo que depois te coloca um julgo dizendo agora você aguenta, você não pode separar e eu, que tipo de pastora eu sou, o que eu vou te dizer sobre esse assunto de casa rápido ou não casa rápido quem me conhece, quem me acompanha sabe, eu vou te dizer pra você não case rápido, comece fazendo amizade, comece sem beijar na boca faça todo o processo da rota da amizade tenha um namoro em santidade radical não beijo na boca por pelo menos um ano namore no mínimo, se você vê a pessoa toda semana, namore no mínimo dois anos faça todo um trabalho de amizade primeiro pra vocês se conhecerem o namoro de santidade, porque depois que você se casa tendo entendimento no Senhor do que é o casamento o casamento é um juramento no altar de Deus e depois que você se casa tendo esse entendimento sendo uma pessoa convertida, um convertido o casamento precisa ser até que a morte os separe bom, vamos falar algumas coisas assim é legal, é bonito no papel, é bonito falar isso, é muito legal porém, eu casei com nove, com onze meses de namoro com onze meses de namoro, eu casei estou há dezesseis anos, amo minha esposa e os pastores na época de uma igreja que eu fui na época, eles não queriam me casar porque eles diziam que eu teria que ter uma casa que eu teria que ter carro, que eu teria que ter estrutura e eu não tinha porém, eu queria muito casar e ela também nós casamos e hoje nós construímos tudo juntos temos uma filha maravilhosa e somos felizes agora a pastora Sarachiva, ela já tem perto dos quarenta anos e não namora e acho que vai ficar pra titia porque talvez essa é a forma dela de pensar então nós temos que entender isso nós temos que ver dessa forma também e pensar que não é porque é difícil pra um ou deu problema pra um que vai ser pra outro concordo em um fato a pessoa tem que saber com quem ela casa desculpa gente, como eu disse estou numa casa cheia de gente acabou de ficar pronta a janta aqui o pessoal ficou batendo, eu tive que parar a gravação aqui pra mim falar com eles bom, então vendo dessa forma não é porque é bonito no papel que é assim que vai ser funcional eu conheço pessoas que namoraram oito, nove, dez anos se casaram, ficaram dois anos juntos e separaram não deu certo então não é o tempo de namoro ok, eu não vejo dessa forma como ela vê eu não vejo dessa forma como ela vê mas sim, a pessoa não pode casar de olhos fechados ela tem que conhecer a família conhecer o passado da pessoa conhecer a pessoa e também estar na presença de Deus buscando em Deus aquilo que Deus tem pra ela é isso que eu vou te dizer então eu vou te cobrar um posicionamento porque eu vou te dar instrução antes de você se casar agora infelizmente você vai ouvir pouquíssimos pastores falando sobre isso falando exatamente isso que eu estou te falando você vai ouvir a maioria dos pastores dizendo pra você não, casa rápido o negócio do namoro de crente não pode demorar muito pois é, mas esses mesmos pastores que falam isso depois tacam sobre as ovelhas o jugo pesado agora aguenta a tua infelicidade bom, eu nunca ouvi um pastor falando pra casa rápido ok, eu nunca ouvi se você já ouviu coloca aí no comentário por favor tudo isso acontece por causa da cultura que a gente tem infiltrada nas igrejas você vê por exemplo esse post aqui que o Goste realmente compartilhou tem uma palavra do pastor Cláudio Duarte eu quero deixar claro que eu amo o pastor Cláudio Duarte eu amo os ensinamentos dele ele é um homem de Deus mas olha como até ele acredita nessa cultura olha como é que é a cultura olha aí um dia uma menina falou pra mim pastor eu quero achar um homem bonito crente responsável temente a Deus isso é o mínimo do mínimo do mínimo só que a resposta do pastor é dentro da cultura que está espalhada eu respondi minha filha se você encontrar um homem já está de bom tamanho depois você se preocupa com o resto essa é a cultura bom agora vamos lá eu vou parar por aqui porque o vídeo dela é longo e ela vai bater em cima dessa tecla porém eu quero colocar pra você algumas coisas e discorrer aqui no Instagram vamos no Instagram do pastor Cláudio Duarte você sabe que o pastor Cláudio Duarte ele é muito brincalhão e dependendo da onde o Goste eu mente porque ela não não pegou de um post do pastor Cláudio Duarte de repente em alguma palestra alguma pregação ele falou aquilo de uma forma de brincadeira porém quem já ouviu o pastor falar sobre aquela inclusive tem aqui no canal sobre escolher a pessoa de lâmpada acesa não de lâmpada apagada quando você vai casar você lembra dessa pregação dele desse trecho que a gente postou aqui a respeito de você ver quem conhecer bem conhecer bem a pessoa que você vai se casar pois é então bate contra aquilo que está no post foi o gospel mente que colocou ela disse não foi o pastor Cláudio pode ser que no meio de uma pregação dele tem tantas ele tenha realmente falado isso mas dependendo da forma que ele falou e no momento ele estava brincando e é lógico que ele deve ter feito uma correção depois ou falado alguma outra coisa e dando a entender isso por que eu falo isso vamos lá estou aqui então no Instagram do pastor Cláudio Duarte e vamos só discorrer aqui as publicações dele ok publicações dele ele mesmo e o Google aqui que está me vigiando já é a terceira vez que ele abre esse negócio aqui para ver o que eu estou falando deixa eu até zerar os barulhos aqui se não o pessoal o Google aqui vai ficar fazendo barulho vamos lá é por que eu estou falando isso porque aqui você vai ver algumas alguns posts dele que vai dar contra aquilo que estava falando lá ok então vamos começar deixa eu pegar um aqui ó não se desespere porque ainda não casou deixe o desespero para quem casou é errado ou seja não está indo contra aquilo mesmo que a pastora estava falando então não é porque alguém pegou um trecho de uma pregação pregação lembre-se um texto fora de contexto se torna pretexto alguém pegou um trecho fora de uma pregação para tornar pretexto para falar bobagem e ela vai e pega aquele trecho escrito ela não vai até ouvir essa pregação ver do que se tratava e o que ele estava falando e ela pega aquele trecho e fala aquilo é a mesma coisa de eu pegar um versículo atira-te daqui né ou coisa assim enfim pegar uma coisa isolada da bíblia e falar não é Deus está mandando eu fazer isso não é tem que ler e saber do que está se tratando tudo aquilo ó é deixa eu ver vamos discorrer mais um pouquinho para ver ó casamento é a única guerra em que você dorme com o inimigo tá vendo aqui ele está fazendo uma brincadeira ok ele está fazendo uma brincadeira então a gente tem que entender ó aqui ó olha esse aqui ó se a pizza que vem de moto esse aqui eu já tinha visto se a pizza que vem de moto demora imagina um príncipe que vem a cavalo então é a gente tem que saber entender que de repente a pessoa que pegou aquele texto como ela disse mesmo foi o gospelmente é pegou um texto fora de um contexto todo e colocou aquilo e hoje nos dias de hoje falando sendo sincero com você é tá difícil encontrar um homem de verdade que não seja casado tá difícil porque hoje nós estamos numa cultura distorcida que está acabando com a masculinidade recentemente se você ver vou até procurar no google aqui pra você ó o filme Top Gun como que estava lá Top Gun ele foi criticado olha aqui ó vou colocar aqui ó por excesso de masculinidade aqui ó Top Gun Maverick é acusado de ter masculinidade demais é um absurdo isso quer dizer que homem hoje no Brasil se homem for homem já está errado pra sociedade pra algumas pessoas da sociedade então o que ele quis dizer provavelmente se ele disse isso foi nesse tom de brincadeira e você vê pelo próprio Instagram dele que ele tem alguns posts que vai contra aquilo que diz exatamente a questão da pessoa saber esperar a pessoa do príncipe que vem a cavalo de não se desesperar pra casar e tudo isso então a gente tem que saber em vez de fazer um vídeo falando e acusando mostrando o nome da pessoa ir lá pegar a pregação pega o trecho da pregação assiste ela toda e vê o que está sendo falado que eu acho que é muito mais honroso isso beleza não estou aqui brigando não quero arrumar briga com ninguém aqui só acho que as pessoas tem que realmente pesquisar um pouquinho mais saber do que está falando no próprio instagram dele aqui se você pegar alguns posts já veria que tem alguma coisa errada iria lá com certeza dar uma olhada nessa pregação e não pegar um trecho ou um texto fora de contexto pra se tornar um pretexto beleza forte abraço a você Deus abençoe coloca aí embaixo o que você achou comenta aí deixa o seu like se inscreva e compartilha os vídeos do canal Deus abençoe e até o próximo vídeo